Olá, todo mundo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Cabuque TV. E hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente, porque vai ser um vídeo um pouco mais íntimo mesmo. Então vai ser um vídeo muito livro, 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 livro. Eu acho que vai ser um vídeo onde a gente vai respirar um pouquinho pra falar não apenas de cabuque pra cabuqueiro, mas vai ser de Karine pra você e de você pra mim. Eu fiz o Stories alguns dias pedindo perguntas pra vocês, eu nem cheguei a avisar que responderia pra vocês em vídeo no YouTube, mas eu acabei pedindo e acabei recebendo muitas aqui no Instagram. E agora eu vou aqui, gente, conversar com vocês e respondê-las, aproveitar esse tempinho que eu tenho aqui pra contar pra vocês algumas coisinhas. Vi que vocês têm muitas curiosidades sobre tudo que tem acontecido na minha vida, então bora lá! Só queria compartilhar um negócio com vocês. 20 graus no sul é calor! A Débora Azevedo me mandou uma pergunta muito top, que foi a seguinte. Por que você se mudou para Santa Catarina? E ela ainda fez a seguinte pergunta. Contratou um caminhão para os livros? Ah, moleque! Sim, eu contratei caminhão para os livros. A nossa família, na verdade, a gente se mudou pra Santa Catarina, assim, não é que tem um motivo específico. Caraca, me mudei pra Santa Catarina por conta disso! Não, na verdade, foram vários motivos que me fizeram não necessariamente vir pra Santa Catarina, mas deixar o Rio de Janeiro. Vocês sabem que o Rio de Janeiro tá bem complicado. Questão de violência, questão de várias coisas no geral. Eu tinha me formado na faculdade, eu tava trabalhando no lugar. Ainda assim, eu tava me sentindo muito longe da minha família. Minha prioridade era ficar o mais próxima deles possível. E pra recuperar isso, eu teria que voltar a morar com os meus pais, com a minha irmã. Só que não tava dando certo o nosso planejamento de morar em Niterói. Então a gente começou a procurar lugares no Brasil, no geral. E a gente também queria fugir do calor, a gente queria ir pra um lugar com mais tranquilidade. E aí aqui, em Santa Catarina, mais especificamente em Balneário Cambodú, onde a minha prima mora, a gente encontrou um pouquinho do Rio, uma galera hospitaleira, temperatura boa. Aí a gente vê em fevereiro, vocês lembram, quem me acompanha no Instagram sabe, é arroba cabocotv, segue lá. E aí eu vim pra cá, conheci a cidade, me apaixonei ainda mais. E aí a gente acabou se mudando, dando jeitinho. Em relação ao caminhão dos livros, a gente vendeu todos os eletrodomésticos, porque a voltagem aqui é diferente. E o caminhão foi mais pra objetos pessoais e os livros. Os livros ocuparam muita coisa do caminhão. Foram cerca de oito ou nove caixas muito grandes. E demorou muito tempo pra eu instalar a estante e ficar desse jeitinho aí que vocês já conhecem. Como tá sendo a sua adaptação no sul? Você já conhecia a cidade ou sempre morou no Rio já? Eu vou falar mais sobre a adaptação no sul. Tá sim, o mais tranquilo possível, porque eu sou uma pessoa muito comunicativa, como vocês podem perceber. Então quando chega a hora de me comunicar com as pessoas, de vim conversar com elas, me apresentar, é muito rápido. Quando eu vejo, tá fluindo a conversa, a gente tem assunto. E Balneário Camboriú é uma cidade diferente das demais aqui de Santa Catarina, porque todo mundo daqui é de fora. É muito raro você conhecer alguém que nasceu e cresceu e é daqui de Balneário. Então todo mundo aqui, a maioria das pessoas são gaúchos, tem muita galera de Londrina, do Paraná, Curitiba. Tem carioca, tem mineiro, tem baiano, tem gente de todo lugar do país. E aí todo mundo meio que chegou aqui por algum motivo e todo mundo meio que não tem toda a família aqui. Então a galera acaba sendo um pouco mais hospitaleira e mais aberta do que o normal que é aqui na região do país. Mas a adaptação tá sendo muito boa. A parte mais complicada é o fato de que eu já estou começando a sentir calor com 20 graus, porque isso gera muito frio no Rio pra mim. E o inverno aqui é bem pesado, então vai ser um pouco complicado pra me adaptar. Mas isso não é um problema, né, gente? Queria eu sofrer de frio a minha vida inteira, mas agora teria essa oportunidade. Cauê me perguntou se eu já terminei de ler Tempestade e Guerra. Na verdade, eu parei de ler por um tempo por causa da mudança. E agora que eu voltei a ler, eu vou retornar à minha leitura de Tempestade e Guerra e voltar finalmente a falar com vocês sobre essa história. Gente, eu estou sendo um desespero pra terminar esse livro. Ah, me perguntaram se eu tô com saudade do Rio. A Carol Brito me perguntou se eu tô com saudade do Rio. Assim, saudade do Rio, não. Eu tô com saudade das pessoas, dos amigos. Mas eu acho que novos começos, recomeçar a vida é sempre bom. E saudade faz parte. Mas saudade existe sim. Qual a minha profissão? Hoje eu sou publicitária mesmo, de fato. Graças a Deus me formei na faculdade e ainda trabalho com isso. De segunda a sexta a gente tá aí, gente, trabalhando normal, como qualquer brasileiro, tá? É, a Panis Mariana me perguntou qual câmera eu uso pra gravar vídeos. Então, eu uso no celular, né, gente? Pois é, eu tenho meus celulares de vídeos agora. Perguntaram sobre o meu cabelo. A Miriam perguntou se o meu cabelo é liso mesmo, só faço progressivo. Amiga, cabelo liso. O Matt Johnson Rio, eu vou falar em inglês, olha eu, me perguntou Marvel ou DC, gente. Claro que é Marvel, né? Depois desse filme, a DC vai suar, suar pra tentar agradar, mas não vai conseguir. Esse filme é muito perfeito, zero defeitos. Júnior Rocha me perguntou se eu vou ler Trono de Vidro esse ano. Sim, inclusive eu queria fazer um projeto especial pra ler Trono de Vidro com vocês. O que vocês acham? Me comentem aqui embaixo no vídeo, porque se todo mundo curtir essa ideia, eu vou botar esse projeto no ar pra já. O que fazer quando a vontade de ler só diminui? Quando a vontade de ler só diminui, você tem que se desfazer daquilo que tá te impedindo de ler. Por exemplo, o que que tá te impedindo de ler agora no momento? É ver séries, mas você acha que tá vendo séries demais e lendo menos e você acha que isso precisa inverter? Desliga o aplicativo do Netflix no celular, desliga a internet, faz alguma coisa desse estilo, sabe? Tenta se afastar daquilo que te impede. É isso que tem funcionado muito comigo. No início eu sentava pra pegar o livro, mas com o celular do lado, toda hora parava, ou ficava vendo notícia. Hoje não, hoje eu desligo o meu celular pra ler. E funciona muito, gente. A leitura flui, que é uma beleza. A Ingrid me perguntou qual o país que eu mais tenho vontade de conhecer. Eu tenho muita vontade de conhecer a Coreia, eu tenho muita vontade de conhecer o Canadá. Mas com certeza o país que eu vou conhecer primeiro vai acabar sendo os Estados Unidos. Imagino eu, né, gente? Porque eu não quero viajar sozinha. E a minha irmã meio que quer ir pra Nova York primeiro. A Tayana me fez uma pergunta interessante. Ela me perguntou em relação a se eu pretendo trabalhar alguma agência e por que eu escolhi publicidade. Funciona da seguinte maneira. Eu não acho que eu escolhi publicidade. Eu acho que é a publicidade que me escolheu. Porque quando eu fazia faculdade na UF, eu já estudava, eu fazia biologia. E aí eu mudei pra publicidade porque com o passar do tempo eu fui mudando muito. Fui me conectando muito com as pessoas. Eu tava morrendo de vontade de criar um canal no YouTube. E achei que a publicidade ia me ajudar muito nisso. E é o que realmente, de fato, aconteceu. A publicidade hoje me ajuda no meu trabalho com Kabuki também. Que é um trabalho hoje também. Ela me perguntou se eu pretendia trabalhar em alguma agência. Então, eu trabalhava numa agência e pedi demissão porque, como acho que a agência tenha me ensinado muito, trabalhar numa agência não é o que eu nasci pra fazer. Eu acho que eu nasci pra respirar a empresa. E quando eu cheguei em Balneário, eu comecei a mandar currículo, me apresentar apenas para empresas. E hoje eu faço o caminho inverso do que eu fiz trabalhando em agência, sabe? Hoje eu sou cliente e eu gosto muito mais disso. Eu me encontrei trabalhando aqui em Balneário numa empresa. Ah, a gente me perguntou qual é a vibe de gênero literário que eu tô no momento. Então, eu tô numa vibe meio romance sobrenatural. E tá sendo um pouco difícil sair dele porque eu tenho muitos livros de romance sobrenaturais. E agora eu tô meio na tendência de lê-los, de ir atrás deles. Ah, Mafê Noronha me perguntou. Melhor música de Matt of the Soul. Home e a sonoridade e as batidas são muito diferentes. Eu acho que Home deveria ter se tornado uma música título porque... Que conceito de música. Muita gente tá me perguntando se eu vou pra Bienal do Rio de Janeiro, já que agora eu não sou mais do Rio. Essa pergunta tem aparecido mais com frequência. Eu vou ficar incomodada se tiver rolando Bienal e eu não for. Desde 2013 eu não perco uma Bienal e eu sei que se eu ficar de fora eu vou ficar um pouquinho mal. Então é capaz de eu ir. Muita gente me pergunta se eu tenho vontade de escrever livros, ser escritora e tudo isso. Então, em relação à escrita, é um trabalho que realmente tem em mente, sabe? Meu coração tava muito voltado pra isso. Pra sentar e escrever livros. Só que antes tinha uma motivação, né? Eu não podia por causa da faculdade. Aí agora eu não tenho mais faculdade, mas eu continuo trabalhando. Assim, tu sempre tem uma coisa que meio que te impede de sentar pra escrever. E eu sei que isso é uma coisa que se eu deixar vai levar anos. E vai chegar uma hora que eu já vou tá aí com um monte de história na cabeça e nenhuma de fato concluída. Então eu acredito que esse ano eu vou começar um projeto sim, um livro meu. Dentre as diversas que eu já desenhei de alguma forma, é difícil escolher qual pra poder pegar essa jornada e levar adiante, né gente? Vou, mas de qualquer forma, decidindo e começando a escrever, eu comunico a vocês. Porque se isso for um processo de fato, eu quero que vocês estejam por dentro de tudo. Bem, amores, é isso. Eu acho que eu respondi o suficiente ou o máximo que eu poderia pro vídeo não ficar tão longo. Quero que vocês tenham gostado desse vídeo. De alguma forma eu tenha respondido algumas perguntas que vocês têm aí. Algumas curiosidades que vocês têm sobre mim. Se vocês gostaram desse vídeo, eu espero que vocês deem joinha. Se você não é inscrito, não é um cabuqueiro, se inscreve aqui embaixo e seja bem-vindo. Acompanha o Cabuque TV nas redes sociais. Se eu fosse, você se inscrevia pra ficar por dentro de tudo que tem rolando por lá. Tem o Cabuque Club chegando em maio. E vocês não podem perder isso. Big, big beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho